E salve Cleitons, então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, esse canal aqui que é o canal mais top do YouTube, então quem não concorda, cria o YouTube dele, cria o mundo dele, mentira, eu não sou assim tão prepotente, ao ponto de já me perdendo meus próprios pensamentos. Se você não é um Cleiton, estou nesse já um Cleiton agora, então Cleiton são todas as pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, são pessoas que interagem, são pessoas que deixam o like, são pessoas que comentam, são pessoas também que recomendam conteúdo para reagir aqui no canal, e caso você tenha um conteúdo que você queira que eu vou reagir aqui, mas não tem que ser qualquer conteúdo, tem que ser aquele conteúdo que você fala assim, uau, esse vídeo aqui eu gostaria que um amigo assistisse, seria muito legal. Então é que você manda aqui para nos assistir aqui, para nos comentar também por cima, dá uma comentada assim, tá ligado? Então nós reagimos lá ao vídeo, porque que foi um erro, o Paraguai invadiu o Brasil, agora nós vamos o que? Comparação militar atualizada, quem tem mais poder militar, as forças armadas do Brasil ou a Venezuela? Então comenta aqui qual você acha o país que tem mais poder militar, comenta mesmo já agora, e depois no final do vídeo você fala, uuuh, eu estava enganado. Então não esqueça de deixar o like no vídeo, comenta Salve Cleiton, então não esqueça de comentar o nome da tua cidade. Então vocês sabem como é que esse canal é, esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube, que esse é mais, que que que, 3, 2, 1 e play! Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, comparação militar atualizada. Não, 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 não. você calculou o PIB me ensinaram na universidade calma placa o Brasil já está 2 velho o Brasil tem mais civis dos arquistas das forças armadas que são homens e mulheres que já foram militares e podem ser imediatamente convocados em caso de guerra aptos para o serviço militar é a população civil masculina que nunca participou de treinamento militar mas possui idade e saúde compatíveis e poderiam ser convocados para treinamento militar emergencial reserva para militar que a depender do país podem ser guardas nacionais guardas de fronteiras polícias militarizadas milícias estatais milícias privadas legalizadas e até movimentos políticos guerrilheiros contrários a invasão de um exército estrangeiro força naval navios porta aviões o Brasil tem mais o Brasil tem mais com certeza aviões de caça navais embarcados armados com mísseis antinavio o Brasil não tem nem drones de ataque embarcados aviões de patrulha naval armados com mísseis antinavio da aviação naval ou da força aérea navios porta helicópteros navios helicópteros navais armados com mísseis antinavio navios cruzadores navios cruzadores com mísseis fragatas T7 já vi numa série brasileira de bombeiros corvetas armadas com mísseis antinavio dos navios de patrulha costeira ou oceânica armados com mísseis antinavio não ainda acho que o Brasil não precisa barcos de mísseis é mais defesa é o Brasil não precisa mesmo porque tipo o Brasil é mais defesa do que ataque lanchas mísseleiras é e também não precisa alcance máximo dos mísseis antinavio em operação nas forças navais caraca submarinos nucleares Brasil não precisa também acho eu sou eu que estou a falar submarinos diesel elétricos número de todas as embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos o que dá uma noção comparativa entre as forças idade média de lançamento ao mar de todas as embarcações armadas com mísseis antinavio e ou torpedos neste caso quanto menor a barra no gráfico melhor pois indica uma frota mais moderna número de embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos em proporção com o tamanho da zona econômica exclusiva de cada país neste caso quanto menor a barra melhor pois indica que cada embarcação tem uma área menor para defender capacidade das indústrias navais nacionais qual o percentual médio de embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos que foram construídas em estaleiros nacionais forças terrestres exército mais infantaria naval efetivo de soldados do exército 235 mil efetivo de soldados fuzileiros navais 28 mil proporção do número de soldados do exército e fuzileiros pelo tamanho do território do país neste caso quanto menor a barra melhor pois indica que cada soldado tem proporcionalmente uma área menor para defender morteiros pesados obuseiros rebocados ou autopropulsados lançadores externos Foguetes leves Kii testemun exemplo Lançadores autopropulsados de foguetes médios e ou pesados alcance maximo dos foguetes em operação 150 km a hora Lançadores de mísseis de cruzeiro Superfície, superfície Na Venezuela ele não sabe Se tem ou não Lançadores de mísseis balísticos Alcance máximo Dos mísseis de cruzeiro Ou balísticos em operação Lançadores terrestres de mísseis antinavio Canhões antiaéreos fixos ou rebocados 300 é muito Líceis antiaéreos portáteis De baixa altitude 5 mil Canhões antiaéreos Autopropulsados E ou veículos Lançadores de mísseis antiaéreos De baixa altitude Lançadores de mísseis antiaéreos De média altitude A Venezuela tem 45 O Brasil não tem Não tem nenhum Lançadores de mísseis antiaéreos De grande altitude Ok Fui calado a Venezuela Veículos blindados leves 4x4 Para o transporte de tropas 42 Pô 99 Veículos blindados médios Ou pesados De combate de infantaria E ou de transporte de tropas 6x6 8x8 Ou sobre esteiras Carros de combate leves Caça-tanques Ou veículos blindados De reconhecimento Armados com canhão A partir de 90 milímetros Carro de combate Principais Médios ou pesados Mais conhecidos Como tanques de guerra De 93 Idade média Dos carros de combate Em operação Neste caso Quanto menor a barra Melhor Pois indica Uma frota de tanques Mais moderna Número de carros De combate Em proporção Com o tamanho Do território Do país Neste caso Quanto menor a barra Melhor Pois indica Que cada tanque Tem proporcionalmente Uma área menor Para defender Indústria bélica Nacional Qual o percentual médio De carros de combate Blindados médios Ou pesados Lançadores De foguetes Médios Ou pesados E lançadores De mísseis Antiaéreos De média Ou grande Altitude Que foram construídos Em indústrias Bélicas Nacionais Forças aéreas Helicópteros De transporte De tropas E de emprego Geral Incluindo A aviação Naval Do exército E força aérea Helicópteros De ataque Armados Com mísseis Anticarro Incluindo A aviação Naval Do exército E força aérea Drones De ataque Venezuela tem Calma Por que Que o Brasil Não tem Um drone De ataque Meu Deus Aviões Leves Dedicados Ao ataque Ao solo Aviões De caça Bombardeiros Médios Dedicados Ao ataque Ao solo Eu achava Que o Brasil Tivesse mais Aviões Bombardeiros Estratégicos Aviões De caça Multifunção Ou de interceptação Aérea Armados Com mísseis AR-AR Alcance Máximo Dos mísseis AR-AR De longo alcance Em operação Nos caças Eu ainda acho Que tipo assim A Venezuela Deve até Mais Caças Aviões Deve até Mais Tipo Aviões Com alcance Máximo Porque Tipo Na Venezuela Há muita Há muito Tráfico E tal E eles vão Precisar Mesmo Disso Aqui A não ser Que eles Também Estão Interessados Em combater O tráfico Então Sim Eu devo estar Falar bosta Eu nem estou Entendido A Venezuela Ela tem Uma frota Mais moderna Número De aviões De caça Multimissão Ou de interceptação Aérea Em proporção Com o tamanho Do espaço Aéreo Sobre o Território Terrestre E sobre A zona Econômica Exclusiva De cada País Neste Caso Quanto Menor A Barra Melhor Pois indica Que cada Avião De caça Tem Proporcionalmente Uma área Menor Para defender Aviões De alerta Aéreo Antecipado A Venezuela É pequena Aviões De transporte De tropas E suprimentos Médios Ou pesados Capacidades Das indústrias Aeronáuticas Nacionais Qual o percentual Médio De aviões E helicópteros De todos os tipos Que foram Construídos Em indústrias Aeronáuticas Nacionais Acho que no Brasil Aliás Acho que o Brasil É o único Da América do Sul Que Tem uma indústria De aviões E helicópteros Se eu tiver Falar bosta Comentei aqui Porque eu não quero Dar desinformação Né Porque assim A Argentina Não tem fábrica De aviões Não tem De jeito nenhum Paraguai Paraguai Tá mal Paraguai Tá mal Venezuela Tchá 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 Não 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 tem Duvido E com a pontuação final Podemos mensurar Qual país É o mais forte Do ponto de vista militar É isso aí Combatentes E você Identificou quais pontos fortes E quais fraquezas De cada força armada Destes países Comenta aqui embaixo Um forte abraço A todos E até a próxima missão O Brasil É mais forte Que a Venezuela Na terra O Brasil É mais forte Que a Venezuela Na terra No mar Cara Em tudo Ela é superior Em tudo Questão da Da Venezuela Tipo A Venezuela Tem Acho que tem Mais Tipo Tem mais Assim Aparatos Militares Mais Modernos Mas Assim Que estão Mesmo assim Se tiver um confronto A Venezuela Cai Cai Mesmo cai Então Comenta aqui O que você acha Eu quero muito saber E Não esqueçam De recomendar Contudo Para Reager aqui No canal Vocês estão ligados Como é que as coisas Aqui funcionam E Está Até dois vídeos Por dia Nesse mês De Dezembro Enquanto ainda Não me chamaram Para trampar Porque assim Quando me chamaram Para trampar Acabou a festa Acabou a festa Porque eu vou Estar a trampar No período da manhã E no período da tarde Então Eu não vou ter como Conseguir gerir Aqui Dois vídeos Por dia Mas enquanto isso Está tendo Dois vídeos Por dia Eu Para dar cabo Da minha saúde Porque Não quero viver Mais Então Muito obrigado Para este vídeo Até aqui Não esqueça De deixar Like no vídeo E também Caso você Não for inscrito Se inscreva Torne-se um Cleiton Beijinhos Deus abençoe Tchau